E o governo do estado do Piauí anunciou que não vai exigir receita médica para vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. O estado aguarda apenas a chegada do imunizante para iniciar todo esse processo de vacinação. Ao vivo, a gente vai agora direto para a Secretaria Estadual de Saúde, onde está a repórter Nájela Fernandes e que tem mais informações porque, Nájela, muitos pais estavam aguardando aí esse comunicado de que estava autorizada a vacina para crianças entre 5 e 11 anos. Também tem pessoas que estão achando que não devem vacinar. Então, quais são as informações aí, Nájela, para quem quer vacinar seus filhos, crianças de 5 a 11 anos? Quanto que deve chegar essa vacina? Bom dia para você. Oi, Neyara. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Em relação à chegada da vacina aqui no Piauí, a previsão da Secretaria de Estado da Saúde é para o próximo mês, mês de janeiro, ou seja, bem próximo. E como você citou, há uma divergência em relação às opiniões, avaliações em relação se vacina ou não vacina as crianças nessa faixa etária, mas o fato é que a maioria dos pais irresponsáveis são a favor, sim, da imunização nesse público de 5 a 11 anos de idade. E lembrando que as crianças terão que receber a primeira e a segunda dose da mesma vacina, Neyara. No caso, a Pfizer, que aqui no Brasil é o único imunizante aprovado para esse público de 5 a 11 anos. E aí o governo do Estado aguarda somente o envio desses imunizantes, dessas doses, através do Ministério da Saúde. Segundo a CESAP, a partir do momento que essas doses forem enviadas, serão direcionadas imediatamente para a rede de frios aqui em Teresina e também imediatamente deve começar a distribuição para os municípios. Inclusive, sobre esse assunto, a gente vai ouvir o que fala agora o superintendente da Atenção Básica da Saúde, aqui da Secretaria de Estado da Saúde, Erlon Guimarães. O Piauí segue com já quase sua totalidade de municípios fazendo a vacina de Pfizer para o público acima de 12 anos de idade. Mas o que nós queremos dizer e deixar tranquilo a toda a sociedade piauiense é que no momento em que houver a liberação da vacina para o público acima de 5 anos, o Estado do Piauí, ele não exigirá nenhum tipo de comprovante ou atestado médico para a realização da vacina. Será a vacina disposta nos postos de saúde para que todas as famílias piauiense possam imunizar seus filhos acima de 5 anos de idade. Isso é um compromisso do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde para toda a nossa população. E, claro, exatamente para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa pandemia. Está aí, Neyara. A logística adotada pela CESAP para a distribuição dessas doses quando chegarem aqui ao Piauí deve ser a mesma, adotada desde o início da imunização contra a Covid-19. E aí, obviamente, alguns pais não responsáveis que têm dúvida em relação à vacina para esse público de 11, de 5 a 11 anos de idade, pode sim procurar um médico de confiança e saber se a criança deve tomar a vacina ou não. O fato é que o Piauí, o governo do Estado já anunciou que não vai exigir nenhuma comprovação, nenhum tipo de atestado médico para iniciar a vacinação nas crianças dessa faixa etária. E aí, Neyara, em relação à cobertura vacinal aqui no Piauí, eu tenho dados também, eu acho que é válido repassar, até porque o Piauí atingiu 73,77% da população total vacinada com duas doses ou dose única contra a Covid-19. E assim o nosso Estado ocupa o segundo lugar no ranking nacional com o maior número de pessoas imunizadas contra a Covid-19. Neyara. E aí, Neyara.